Tem gente que aproveita o final de semana para descansar E tem outros que preferem se aventurar Nossa equipe de reportagem acompanhou um desses eventos de ciclistas Que adoram estar em contato com a natureza No caso aqui, com a paisagem semiárida As porteiras podem levar a muitos cenários Áridos, afinal estamos no sertão nordestino Às vezes é preciso tentar um novo lugar para lançar a rede Aí sim, voltar a pescar boas alternativas O cenário aqui é um vasto universo a ser desbravado O imponderável pode acontecer a qualquer momento Olha aí o encontro dos aventureiros ciclistas Com suas modernas bikes, com a calma rotina do agricultor Foi com essa combinação de cenários e rotinas diferentes Que a segunda edição do Pedal do Sertão Reuniu atletas e simpatizantes do mountain bike De vários estados do Brasil Rio Grande do Norte, Paraíba e Minas Gerais Para a organização, o grande objetivo é gerar confraternização entre os atletas Além de chamar a atenção para a questão ecológica O evento consiste em realmente passar Nós temos que passar por essas nossas paisagens Paisagens típicas da nossa região Estar dentro desse nosso sertão Com chique-chique Com gado do lado E passa na parede do açude Mas isso é muito interessante Principalmente para quem não conhece de perto essa realidade do Nordeste Vem para cá e vem realmente perceber o quanto é difícil Pedalar nesse sol e participar desse esporte São quase 300 atletas de pelo menos 40 cidades Que durante o percurso de 50 quilômetros Tendem a enfrentar o sol escaldante do semiárido A temperatura hoje aqui em Caraúbas Marca cerca de 37 graus Mas a sensação térmica é bem maior A grande atração do evento O evento foi a presença de Bro Brutus Ele é um atleta famoso no país inteiro E viu no pedal do sertão Mais uma oportunidade de vivenciar a união Entre os adeptos do esporte O pedal do sertão aqui realmente motivou Pela humildade e o carinho dos organizadores Que são realmente amantes do mountain bike Assim como eu Isso faz com que eu viaje o Brasil inteiro E às vezes até para fora do Brasil Para dissipar essa brutalidade compartilhada Que é essa união e harmonia que os ciclistas e o mountain bikers têm Entre si que eu acho que a gente não encontra em nenhum outro esporte Para o mineiro que percorre o país inteiro O clima do sertão foi só mais um desafio Que fez da prova uma divertida aventura Percursos malucos O sol aqui deixou de ser paisagem Passou a aniquilar o ser humano de repente Mas nós estamos brutão Todo mundo treinado E se for hidratado Você consegue bem Como a organização dispôs de seis pontos de hidratação Com água de coco Caldo de cana Açaí Frutas Então dá para a pessoa continuar sempre hidratada e forte até o final Bro é famoso pelos bordões e frases de efeito E não pense que ele deixou passar O pedal do sertão também ganhou uma gíria alabrutos Me falaram ali uma gíria maluca ali Eu não sei o que significa não Mas eu vou falar ela para poder sair pedalando Estou partindo agora para a chegada aí dentro Música Por aqui a prática do ciclismo não é profissão Para a grande maioria é apenas um lazer Que aos poucos se torna um saudável vício Meu segundo pedal mas me viciei Não vou deixar mais não Gostoso, muito gostoso Graça e Amaury Atravessaram o estado para estar aqui Aprovaram o percurso E já estão na expectativa para o próximo ano Está sendo ótimo Para mim está sendo maravilhoso Um super pedal Trilhas perfeitas O apoio é uma maravilha Para mim está tudo perfeito E o cenário aí da Caatinga Está dando para suportar o calor? A gente é dessa região mesmo Já é acostumado Então vamos lá Ano que vem pode esperar o casal então? Já vamos depositar o casal Vai estar presente aqui E vamos trazer mais gente ainda de parelhos Beleza? Show de bola Só parabéns à organização Muito bacana Quem mora por aqui Observa que provas como essa Podem servir como uma vitrine da região Para o resto do país Espero que essa passagem Desses 300 ou 400 ciclistas Sirva para que o povo veja Que o nosso sertão É merecedor de investimento Um evento como esse Mostra que o ciclismo Ele não mostra somente As belezas que existem na nossa região Mas também mostra As potencialidades que existem na região Que ainda não estão sendo exploradas Seu Raimundo gostou da novidade O pessoal aí invadiu a terra do senhor Hoje aí com as bicicletas O que está achando? Está bom, né? O pedal do sertão Agradou também Quem trabalha com turismo esportivo O circuito como sempre Nordeste Sertão bravo Muito desafiador São poucas pessoas Que conhecem o que é isso aqui Teve um sing-trick aí Que foi fenomenal Só pedra mesmo Mas a galera passou Como se estivesse No asfalto O pessoal já Praticamente treinado E cresceram Nas adversidades aqui Dos terrenos Parabéns aí O ecopedal A galera de Caraúba Nós somos o que é isso aqui É isso aqui É isso aqui E é isso aqui E é isso aqui É isso aqui Legenda Adriana Zanotto